Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje vou falar pra você a respeito da utilização de fontes nos sistemas de energia solar off-grid. Essa semana estou realizando um teste no meu sistema de energia solar off-grid com uma fonte e vou falar pra vocês um pouco a respeito dessa utilização. Então, se você já gostou desse tipo de conteúdo, deixa esse like pra fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca essa oportunidade. Clica aí no botão inscreva-se, marque também a opção de sininho pra você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos e vamos lá pra o que interessa. Pessoal, desculpem um pouco a bagunça aqui no meu sistema de energia solar off-grid, porém estou fazendo um teste bem legal e é importante trazer informações pra vocês. Eu vou até nesse momento desligar aqui essa fonte pra evitar um pouco esse barulho. Depois eu ligo e explico pra vocês aqui exatamente o que é que eu estou fazendo. Pessoal, durante a semana passada eu fiz um teste com essa fonte chaveada no meu sistema de energia solar off-grid com o objetivo de manter a estabilidade da tensão do banco de baterias, evitar aprofundamentos de tensão, pois isso é muito importante pra quem usa sistemas de energia solar off-grid pra evitar sulfatação no seu banco de baterias, nas suas baterias e também aumentar a vida útil do banco de baterias. Só que eu já falo pra vocês, da forma que eu estava utilizando aqui essa semana essa fonte, não é legal. Eu estava utilizando essa fonte com essa plaquinha aqui ó, a HW631, que até apresentou problema, tirei ela do meu sistema. E eu estava utilizando essa fonte aí o dia todo. É interessante falar pra vocês que essa fonte durante o dia é pra ela ficar parada, em stand-by. O sistema é quem vai se encarregar de manter aí suas baterias carregadas e seus equipamentos funcionando. Vou mostrar pra vocês aqui ó, nesse exemplo. Nesse momento a geração dos painéis aqui ó, 122 watts apenas. Tensão do banco de baterias 27.6 volts, descendo apenas 4,4 amperes. Mas o banco de baterias está em flutuação. As baterias estão totalmente carregadas. O sistema aqui ó, está pela rede da energia solar. Então essa é a intenção. Durante o dia o sistema tem que funcionar assim. Só que pode acontecer de durante esse dia, ter períodos que passam em nuvem, demorem bastante, você está com bastante equipamentos ali ligados no seu sistema. E pode chegar a ter um aprofundamento de tensão. E isso não é legal, como eu falei pra vocês. Então você utilizando essa fonte, ela vai mandar potência, vai assumir aí a quantidade de equipamentos que vai estar ligado no seu sistema e manter essa tensão legal e estável nas baterias. Observem a programação que eu fiz aqui nessa plaquinha. Essa é a plaquinha pessoal, XH-M604. Pode trabalhar com fontes de até 30 amperes. Esses bornes aqui ó, só suportam passar por eles 30 amperes no máximo. Certo? Então vou mostrar a configuração. Deixei aqui ó, tensão mínima, tensão de corte, 24.8 volts. Se a tensão do banco de baterias baixar pra isso, então esse relê ele vai ser acionado e vai mandar aqui ó, energia que está saindo da fonte desse lado, vai descer pra este disjuntor aqui, que está conectado ao banco de baterias. E aqui ó, quando a geração retornar ficar legal, chegar aos 26.5 volts, ele vai desligar a fonte e vai ficar novamente apenas pela geração dos painéis. Pode acontecer isso também em dias que está a geração normal e começa a chover. Principalmente aí próximo a esse período do inverno, né? Pode acontecer isso constantemente. Então, dessa forma que eu estava utilizando durante o dia ela. E à noite pessoal, o que é que acontecia? Eu estava ainda ficando com essa fonte conectada ao sistema. A tensão baixava sempre um pouco ali, né? A tensão que estava durante o dia. Eu tenho a geladeira aqui ligada no meu sistema. Então a geladeira ela entrava, tinha aquele aprofundamento de tensão. Então a fonte era ativada, ficava mantendo a geladeira ligada e mantendo a tensão do banco de baterias. Depois a geladeira saía, por ela carregar ainda um pouco o banco de baterias, ela depois saía, cortava e voltava para a rede da energia solar. E assim ficava com esse ciclo. A geladeira entrou, ela sumia, saía, ela ficava pela rede da energia solar e ia consumindo. E isso consome bastante da rede da concessionária, que não é o legal, não é o objetivo da gente. A gente que utiliza sistemas de energia solar off-grid, nosso objetivo é usar o mínimo da rede da concessionária. Se tornar o mais independente possível. Vou mostrar até o print para vocês aqui na tela de quanto é que estava consumindo essa fonte aí no meu sistema de energia solar off-grid durante essa semana. Porém agora, com esse teste aqui, eu quero manter essa fonte ligada apenas durante o dia. Vamos dizer que de 7 horas da manhã, eu deixo ela disponível. Quando for 5 horas da tarde, eu tiro ela do sistema. Então durante o dia, se precisar, aí sim ela vai fazer essa função. Porém, final de tarde, quando eu desligar ela, quem vai assumir é essa outra plaquinha aqui, ó. A XH-M608, que ela também vai fazer o controle de tensão do banco de baterias, certo? Tensão mínima, tensão de corte e tensão máxima para retornar para a rede da energia solar. Utilizando aqui esse contator, certo? Então é uma chave de transferência automática. Nesse contator aqui, está entrando aqui em cima a rede da concessionária, nos contatos normalmente fechados, e a rede da energia solar nos contatos normalmente abertos. Se ele estiver desligado, vai estar passando a rede da energia da concessionária. Se ele estiver ligado, nesse momento ele está ligado, está passando a rede da energia solar, certo? Então, como falei para vocês, recapitulando aqui, vou desligar essa fonte aí, a partir das 5 horas da tarde. E como é que eu vou fazer esse controle? Nesse controle eu vou fazer por esse aparelho aqui, pessoal, que é o Sonoff, ó. Esse Sonoff aqui é o Pou R2, mas já tem outras versões mais novas. Por esse aparelho eu também consigo fazer um monitoramento de quanto está sendo consumido. É o caso que eu mostrei aí no print para vocês, certo? E eu consigo fazer nele uma programação, certo? Fazer uma agenda para que eu deixe no aplicativo. Ele ligue às 7 horas da manhã, que ele desliga às 5 horas da tarde. E como falei para vocês, eu posso desligar ele manualmente também, ó. Está desligado. Se eu apertar esse botão aqui, certo? Eu ligo novamente a fonte. Mas vamos deixar aqui desligado por enquanto. E eu continuar explicando para vocês. Nessa plaquinha aqui, ó, depois que eu desligar a fonte, mostra para vocês a programação. P1, certo? Eu vou deixar aqui, ó. Está 23.8 volts. Eu vou deixar aqui, ó, 24, certo? A tensão de corte para que transfira para a rede da concessionária, certo? P2. A tensão para retornar quando reestabelecer o sistema. A geração estiver boa, chegar o banco de baterias a 27.7 volts. Então ele retorna, certo? Vai ficar aí pelo sistema de energia solar. Vai ser assim, pessoal. Então vamos ver aí como é que vai ser o funcionamento desse sistema durante a semana. Vou ligar a fonte aqui e mostrar para vocês a tensão que eu deixei. Então a fonte, ela vai estar apenas nessa tensão aqui, ó. De 25.2, 25.3 volts. A intenção dela, como falei para vocês mais uma vez, não é carregar o sistema de forma nenhuma. Então quando for necessitado, ela vai entregar uma certa quantidade de potência e apenas manter aí, ó, esses 25.2 volts. Não vai carregar de forma nenhuma as baterias. Quem tem o objetivo de carregar as baterias é o próprio sistema, a geração dos painéis, certo? Desligar mais uma vez aqui. Fazendo o teste aqui para vocês. Eu vou desligar esse disjuntor aqui, ó, da rede da energia solar. Vocês vão ver que o LED vai apagar ali, ó. Contator ficou desligado. Está pela rede do sistema da concessionária, certo? Se eu ligar novamente ele aqui, transferir novamente para o sistema de energia solar off-grid. Então depois, prometo a vocês, se o sisteminha ficar legal, se valer a pena utilizar assim a fonte durante o dia, usar o mínimo possível dela, só para não ter esse aprofundamento do banco de baterias, então eu trago outro vídeo para vocês, explicando direitinho como fazer essa montagem, tudo certinho, passo a passo, certo? Passar aí quanto é que vai ser o consumo dela também, assim ela apenas ligada aqui, ó, em stand-by. Passar aí, pois com essa plaquinha, né, ela vai cortar a saída, né, a parte de corrente contínua. E a fonte vai ficar sempre ligada. E fontes apenas de 30 amperes. Para quem quer utilizar fontes maiores de 30 amperes, recomendo essa plaquinha aqui, ó. Certo? Você utiliza ela, faz a automação para você colocar uma tomada aqui na saída desses contatos e você desliga a fonte por inteira, a parte, né, de corrente alternada. Já mostrei isso no vídeo anterior. Se você ficou curioso em ver aí, eu vou estar deixando esse link do vídeo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, certo? Dá uma passadinha lá que fica bem legal também utilizar essa plaquinha aqui para você utilizar uma fonte aí de potência maior, certo? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer aprender mais sobre energia solar ofgrid, como fazer essas automações para manter o seu sistema aí bem mais eficiente, não perca essa oportunidade. Clica aí no botão inscreva-se e marque também a opção de sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e aguardo aqui nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.